Uma outra frase, ou melhor dizendo, uma outra escala que nós também utilizamos no blues é a menor melódica. A menor melódica funciona da seguinte forma, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 6, que é a sétima maior, é menor com sétima maior. 6, 7, 9, 5, 7, 9, 7, 9, 10 e 7, 8, 10. Essa escala menor melódica, você pode trabalhar do playback de forma livre, só que só tome cuidado com as notas de repouso, tipo a sétima maior, não ficar muito tempo estacionado nela. Mas também não precisa ser que nem uma blue note, é muito rápida, ela pode... Veja a sonoridade dessa escala. E aí 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 Obrigado.